A CIDADE NO BRASIL Ao que diz o coração Mas já não posso esconder E calar esta paixão Sem rumo ou fiquei perdida Mas já não vou disfarçar Que tu és a minha vida Ouve agora tudo o que eu te quero contar Desde que te vi Tudo é tão diferente para mim Eu não me queria entregar Mas não posso negar Desde que te vi Sou porque eras feito para mim A minha vida mudou E onde tu estiveres eu também estou Desde que te vi Revelei-te o meu segredo E sei que tu vais guardá-lo O nosso amor é um brinquedo E nós vamos partilhá-lo Não esquece a nossa promessa A qual eu não quis faltar Mas foi tudo tão depressa Eu não pude evitar Eu não sei se faz sentido Mas eu não posso fingir Que mesmo sendo proibido Mesmo sendo proibido Mesmo sendo proibido O que eu sinto Eu não sei se faz sentido Mas não posso negar Desde que te vi Desde que te vi Desde que te vi Desde que te vi Tudo é tão diferente para mim 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 Desde que te vi Sou porque eras feito para mim E onde tu estiveres eu também estou Desde que te vi 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 Todo é tero Éufford